Fala, galera! Beleza com vocês? Toide na área, falando de um assunto de genética, galera! Se você está aqui no meu canal, é porque você gosta desse assunto. O assunto de agora é genética de população. Mas antes de iniciar o vídeo, deixa o seu like aí, cara, é de graça, e se inscreva no canal. A sua inscrição, para mim, é extremamente importante. Eu espero que isso ajude para você que vai fazer Enem, vai fazer vestibular, e mesmo você que está, de repente, numa universidade ou faculdade. Pergunta Plotóide é um novo canal que está começando agora. Galera, nós vamos falar aqui, então, rapidinho, sobre população. Para quem não sabe, população é a reunião de indivíduos de uma mesma espécie, que estão numa mesma área ou território geográfico, e no mesmo tempo cronológico ou tempo geológico. Aqui nessa imagem, você vê aí vários pinguins imperiais maravilhosos, que são usados como interpretação do desenho Hapfit, Hapfit, e nós temos seres da mesma espécie, no mesmo território geográfico, que é a Antártida. Beleza? Quando a gente fala de população, nós temos que lembrar de um sujeito chamado Thomas Malthus, que inventou uma teoria chamada Teoria Malthusiana, que, segundo ele, a população crescia em progressão geométrica, PG, enquanto que os alimentos cresciam em PA, progressão aritmética, e haveria um momento onde não teríamos alimentos suficientes para aquela população. Tudo bem? Fica uma ideia para vocês aí, dar uma pesquisada sobre Thomas Malthus. Mas, dois sujeitos aqui, chamados Hardy e Weinberg, dois sujeitos, Hardy e Weinberg, eles propuseram uma teoria de calcular a frequência dos alelos de uma população e analisar se esses alelos estão evoluindo ou decrescendo, né? Aumentando ou decrescendo, ou se está estável. De qualquer maneira, as frequências alélicas vão ser calculadas, bem como as frequências dos genótipos, ou frequências genotípicas. Mas, para as suas fórmulas ou equações funcionarem, é necessário algumas condições. E as condições são que a população seja extremamente grande, extremamente alta, uma mostragem muito alta, e que não ocorra seleção natural, não ocorra mutações, não ocorra migrações, e essa população seja o quê? Pan-mítica, onde o sexo é, ao acaso, aleatório, sem a escolha do parceiro. Se essas condições funcionarem, os alelos ou a frequência alélica tende a permanecer em equilíbrio, bem como as frequências genotípicas. Vejamos aí a base do raciocínio desses cientistas. Imagine uma situação hipotética, uma população de vários coelhos. Vejamos. Azão, azinho, heterozigoto. Azão, azão, homozigoto dominante. Azinho, azinho, homozigoto recessivo. E assim vai. Então, você tem uma população de coelhos, né? Evidentemente que o que está aqui aparecendo na tela para você é uma população muito pequena, uma população em miniatura. Uma amostragem baixa já não iria dar certo a frequência dos alelos por Hardy-Wenberg. Mas, de qualquer maneira, isso é um belo exemplo minimalista para você que está assistindo. De qualquer forma, analise essa população. Concorda comigo que eu tenho apenas alelo azão e alelo azinho? Concorda? Eu não tenho alelo bezão, eu não tenho alelo bezinho. Bom, então agora você vai imaginar como a gente pode jogar isso nas equações. Concorda comigo que aqui eu tenho porcentagem de azão, que nós vamos chamar de pzinho, é apenas uma convenção, a letra p, é a frequência dos alelos dominantes. E a porcentagem do alelo recessivo, azinho, que nós vamos intitular por qzinho, que é a frequência do alelo, beleza? Agora, veja bem, essa população não tem alelo b, não tem alelo c, tem alelo bezinho e assim por diante. Então, eu posso inferir uma coisa. Se eu somar a porcentagem de alelo dominante com a porcentagem de alelo recessivo nessa população, eu tenho 100%. Traduzindo em numeral, nós temos p mais q é igual a 1, pois 1 é 100%. Por trás dessa equação, eu estou o quê? Somando a porcentagem de alelo dominante com a porcentagem de alelo recessivo. Isso é igual a 100%. Então, essa é a nossa primeira fórmula, a primeira equação, que vai dizer sobre as frequências dos alelos. Porém, nós podemos fazer algo na matemática. elevar os dois lados ao quadrado, de tal maneira que agora eu tenho o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 1. O que seria p², 2pq, que é o quadrado quando a gente estuda a genética? Bom, p² nada mais é do que azão, azão, são os genótipos dominantes. Então, se você encontrar p², você está calculando a porcentagem dos genótipos dominantes, homozygotos. Se for q², nós temos a porcentagem do genótipo recessivo, azinho, azinho. E se for dois pqs, nós temos a porcentagem de heterosegoto azão, azinho, ou azinho, azão. Por isso que você tem o 2 na frente. Perceba que o p para nós é o azão, o q para nós é o azinho, o 2 significa que eu posso mudar a ordem. Ou eu chamo de azão azinho, ou eu chamo de azinho azão. Agora, eu tenho aqui duas equações. A primeira lá em cima, p mais q igual a 1, é a equação que eu vou usar para calcular a frequência dos alelos. Enquanto que p² mais 2pq mais q² igual a 1, é a equação que eu vou usar para calcular a frequência dos genótipos, ou frequência genotípica. Aqui eu tenho um exercício hipotético. A fissura lábio-palatina, com displasia ectodérmica, é uma doença de caráter recessivo, é uma herança autossômica, beleza galera? Na qual pessoas homozigotas recessivas podem apresentar fissura nos lábios e no paláculo. Supondo uma população onde 9% dela apresenta essa doença. Qual a porcentagem de indivíduos homozigotos dominantes e heterozigotos dessa população? Bom, vamos resolver aqui então. Ele deu no enunciado que a porcentagem de pessoas com a doença é 9%, o que na verdade acaba sendo 0,09. Então, se eu estou falando de pessoas, eu estou imaginando que ela seja recessiva, o genótipo dela é azinha, azinha. Então eu uso q². Tirando a raiz de 0,09, eu vou ter o valor de 0,3. Então agora começou a ficar legal. Porque na primeira linha dessa resolução, o exercício te informou. É um dado que ele te passou. E através das contas eu obtive a frequência do alelo recessivo, qzinho. Esse qzinho é como se fosse o azinho. Usando p mais q é igual a 1, eu consigo então descobrir que a frequência do alelo dominante é 0,7. O pzinho é 0,7. Agora veja bem, eu tenho qzinho e tenho pzinho. Vamos lembrar a pergunta qual foi? Supondo uma população onde 9% dela apresenta essa doença. Qual a porcentagem de indivíduos homozigotos dominantes e heterozigotos? Então eu quero a galera que é azão, azão. E eu quero a galera que é azão, azinho. Onde que eu estava? Aqui no 0,7. Eu sei que p² são os homozigotos dominantes. Azão, azão. Logo, elevando 0,7 ao quadrado, eu tenho 0,49. Ou 49% da população é homozigota dominante. Já para calcular a frequência de heterozigotos, eu tenho 2pq. Onde 2 vezes 0,3, que é o qzinho. 0,7, que é o pzinho, nós descobrimos. Isso dá 0,42. Ou 42% dessa população é feita de heterozigotos. Agora soma para mim. 49% do primeiro caso, mais 42% do segundo caso. Isso dá 81%. Aí você vai lá em cima, na primeira linha, e você vai descobrir que 9% é recessivo. Isso, então, 49, 42, mais 9% lá de cima. Vai dar o quê? 100%. O cálculo está correto. Ok? Bom, galera, esse aqui foi uma videoaula sobre genética de população, extremamente sintética, resumida e direta. Eu acho que você concorda comigo. Se você esqueceu de se inscrever nesse canal, inscreva-se agora e deixe seu like, galera. É muito importante para mim. Um grande abraço e um grande beijo aí para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho